E aí, beleza molequeada? Beleza Bilada? Bom, vim passar aqui hoje uma dúvida que o Bilada me perguntou sobre uma challenge do mate 10 zumbis em uma lojinha. O que eu tinha entendido, eu consegui essa conquista e nem percebi como e nem quando. Mas, analisando, lojinha. É isso aqui, cara. Isso é uma lojinha, tá? Aqui é outro, tá vendo? É os únicos lugares que tem loja. Tá vendo? Lojinha, ali uma sorveteria e aqui também, ó, Ice Cream. É uma lojinha. Dá a impressão que aqui também é outra lojinha. Então, como que você tem que matar dentro da lojinha? Dentro da lojinha, é eles ali dentro. Então, antes deles quebrar as barreiras, você mate eles lá dentro. Então, na teoria, seria dessa forma. Olha que massa esse aqui pausado. Foi bem uma cagada, né? Tá. Então, aí o que que eu fiz? É o mais um Nostromo, né? Deixa eu ligar os controles aqui novamente. É, ficou... Eu dando cover pra ele e escolhemos uma lojinha, no caso aqui, tá? É, no caso ele ficou matando dentro dessa lojinha. Então, nós entramos só pra fazer essa conquista aí, nessa partida. Não quer dizer que não dê pra você fazer isso numa partida co-op aí, normal, que é um round mais alto. Você vai conseguir fazer isso muito mais rápido, obviamente. Mas aí, ele focou naquela janela e eu comecei a dar um coverzinho pra ele na escada que tá aqui atrás. Tá vendo? Aí, eu fiquei dando um coverzinho aqui, enquanto ele ficou focado na janela. Tá bom? Aí, na dúvida, ele tentou ficar procurando numa janela e a outra, mas acabou que não conseguiu e... E a gente ficou matando mais nessa janela. Enquanto ele focou na janela ali, eu fui protegendo os outros zumbis que não estavam dentro da lojinha, pra que ele focasse exatamente ali naquela janela ali. Infelizmente, não tem como eu ver o exato momento que ele conseguiu a conquista, mas ficou comprovadíssimo que a conquista é dessa forma. É matar os zumbis dentro de uma lojinha. E eu vou mudar pra câmera dele, pra ver se eu consigo ver o momento que ele conseguiu. Bom, aqui nós estamos no exato momento que ele consegue a conquista, que foi nesse zumbi aí, mas não tem como eu ver ele ganhar nessa conquista pelo título aí. No caso, seria o cinema, né? E... Depois disso, a gente foi gastar aí o restante do dinheiro, pra gente reiniciar a partida, pra gente começar a jogar realmente. E... A gente gasta esse dinheiro aí, a tal, pra conseguir mais alguns líquidos de vida. Beleza, galera? A dica que eu vim a passar era essa. É simples, né? Não é nada complicado. Mate 10 zumbis dentro de uma loja. Bom, as lojas são essas aí. Eu não sei se você matar numa loja, na outra e na outra, somaria os 10 zumbis. Ou você teria que matar exatamente na mesma loja. Eu acredito que não. Beleza? Até a próxima. Abraço. Fui.